E vamos de marcha, né, gurizada? Levar o caminhão ali pra fazer a bisturinha Cê tá doido? Ah, se espreia o motor desse caminhão, segura demais, cara Tu é doido Não deu tempo de eu passar o sinaleiro Que desgraça Cê tá doido Ai Vamos fazer a bisturinha do carro Aí levar lá o parque Nossa, olha ali Meu Deus Que troço mais lindo Opa Tem piques? Tem piques? Então vamos Vamos levar Peraí Chaufei do caminhão aqui Vamos levar o piques Esse aqui, ó É pequenininho, tá Oi, João Pra onde é que os guris vai pra caixaria? Hã? Pra onde é que os guris vai pra caixaria? Vamos pro guazeiro E o guazeiro Nossa senhora O quê? É normal, é normal Fica em cima da coisinha Aí, ó O gireiro tá passando O quê que acontece, gireiro? Não sufoca o chofer? Hã? Tô ruim Tô ruim, não é doença Vamos amarrar aí o pacotão Aqui, ó Cê tá doido, fio Nos guris vai pro guazeiro Que loucura Vamos amarrar agora as caixarias Ai, ó As cantoneiras Cantoneiras, cinta Vamos, não fica a sombra Você é bichão mesmo, né? Você filma e fala E dirige Você é o bichão mesmo E trabalha Não faz nada É, é Lazarento Tem que ir lá, abrir barracão Pegar cantoneiro Tem que fazer tudo Quinta-feira Agora vocês tão achando ruim o bagulho Amanhã já é sexta A nossa quarta não foi muito de leve, né? Hã? Os guris aí que se perdeu na quarta Fileira, aonde? Que mesmo a largada É culpa do Gerino O quê? Claro que é Ah, agora ninguém quer ir, né? Chega uma hora dessa É foda, né? Ninguém tem coragem pra subir Uma hora dessa, né? Hã? O Gerino falou que não queria ir A cinta tá lá Eu só Era pra ser só um rostezinho Passei em quantos lugares? Cinco? Peraí Pra amarrar essa cantoneira E depois tu alcança o resto Demorei Demorou? Cê tá doido, filho? Fico, eu tô na casa Vai pra lá Vai, ô artista Tu é muito ruim de roda, cara Aí vai passar em cima Do tuco, ó Ó Ó, ó, ó Que que é isso? Tira esse óculos pra dirigir, louco Joga mais pra lá, louco Tu não vai conseguir sair Tem uns bagulho lá atrás, ó Joga pra lá Vai jogando pra lá Pra lá Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga pra lá Aí Já era, filho Vamos, artista Não, sufoca o artista Que hora é? Sei, não Vem de embeia, louco Meu Deus do céu O artista aí acabou com nós Cê tá doido Não tirou a fotinho dos caminhão? Tirei Tirou? Acha Não, sufoca o chapa Chapa, chapa Cê tá doido, filho Aí, ó Vamos comprar uma piscina Botar lá na frente de casa Agora, ó Não tô vendo isso Um guincho com gente de gato Eu vou ligar pro Beibama Tu tá matando as tartarugas Qual que é a pira, cara? É maliga, maliga Bota na janela Bota na janela Vai derrubar essas caixas Eu não junto Tem uma bodega aí, eu já paro aí e fico tomando cerveja Ó, do gangue GB gangue Né, Jirena? Eu tô derrotado Não, sufoca o artista, né, Jirena? Não aguento mais nada Jirena, olha Mas hoje é quinta-feira, cara Depende da quarta que você teve Depende da quarta que os guris teve Não foi, mas legal Os guris meteu o louco Cê tá doido Ontem meteu o louco E hoje temos aí Trabalho de chapa Pra recuperar o prejuízo de ontem Olha, tu é louco Eu vou abandonar essa vida Sisto Eu não aguento mais Você casar com uma velha rica Tinha onde por tudo dá É que ela tava muito louca Tava nas ideias erradas Pega os dentes de prato É? Cê tá doido, filho Tinha funcionar, né? Mas o que que é? Só o... Tá doido mesmo? Vamos lá na Sara Fazer a entrega Aí, ó Casarão Quem disse que a Lareia não dá dinheiro, né? Hã? Cê tá doido, meus amigos Partiu Estralador, filho Chama Cê tá doido Vá, cara Não supoca o artista No fim, eu não gravei o Bob lá, cara Que a produção que tava Ah, tu vai fazer um piloto automático Ah, tá doido Ah, tá doido Ah, ah, ele fez um piloto automático aí Não, não Os caras não são fracos, filho Ei, Silvio, olha, não é penteado, cara Olha aí, tu é louco Errando Largou da vida de caixaria Já vai voltar a vida realidade Agora baixa a plataforma em cima do capô do carro Que loucura Hã? O carro é baixado, não sabe O carro é baixado Hã? Né? Bota um carro desse aqui Pra subir ali Pra ver se sobe Então, por que que vai levar pro Ah, seguradora Não sabe Nossa, cara Viu como ele tá? Tá? Deixa ele Deixa ele Tá toda mostradinha Né? Saberinho Tá focando o artista No fim, fui lá Fomos lá no barracão Esqueci de filmar o Hã? Já achei Por quê? Não tá andando? Não tá andando? Que bosta, velho Fui lá no barracão Esqueci de filmar o lobby lá pro 6 Ver O bebê já desmontou tudo quase Já tá preparando Pra pintar Semana que vem Eu acho que já vai Dar boa Semana que vem ainda Eu vou ficar parado Porque é aniversário do pai Afinal de semana que vem Daí eu vou descer pra casa Aí eu vou descer Se eu não descer de caminhão Eu vou descer de moto Daí Fazer uma aventura de moto Pra ver qual é que é E aí E aí E aí E aí Olha aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí.